E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós temos uma doçura de receita. Hoje nós vamos fazer recheio de bolo. Bolo de pote, bolo de aniversário, biscoito recheado. Da forma que você quiser utilizar. Hoje nós vamos fazer um creme belga com nozes. Que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar lá no nosso canal no Youtube. Inscrever-se, você que não é inscrito. E você que já é inscrito. Compartilhar, curtir os nossos vídeos. E deixar aquela bela mensagem que vocês sempre tem deixado para nós. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal. Os nossos ingredientes para esse creme belga com nozes. É o seguinte. 600 ml de leite. 200 gramas de nozes já triturada. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas. 5 colheres de sopa de amido de milho. Que vai ajudar a dar aquela liga na nossa receita. E 400 gramas de chocolate branco. O que nós vamos fazer? Colocar o leite na nossa panela. Ainda fora do fogo. O nosso creme de leite. Vamos colocar o leite condensado. Com o pão duro. Nós já podemos ir rapando a nossa vasilha. O pão duro é muito útil. Agora nós vamos colocar o amido de milho. Vamos colocar todo o amido de milho. Já podemos colocar também o nosso chocolate. E aqui agora nós vamos mexer antes de ir ao fogo. Mexer bem. Para que o amido de milho. Ele incorpore aos líquidos. Ele dissolva bem. Ok? O creme de leite. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós já podemos levar ao fogo. Nós vamos estar trabalhando com fogo médio para baixo. Então nós vamos colocar em uma trempe mais leve. Agora sempre mexendo, pessoal. Essa aqui é uma receita que nós não podemos perder de vista. Para não agarrar o fundo, para não queimar o fundo. E nós vamos começar mexendo. Mexendo bem. Até o ponto que nós vamos colocar as nozes. Ok? Aí o chocolate vai derreter. Quando começar a dar a liga que eu quero. O ponto certinho. A gente acrescenta as nozes. Então vamos lá. Então pessoal, observem. Já está começando a dar o ponto no nosso creme belga. Agora é a hora de acrescentarmos as nozes. Então vamos lá. Agora vamos mexer bem. E aguardar dar o ponto final na nossa receita. Ok? Então vamos lá, pessoal. Então pessoal, observem o nosso recheio, o nosso creme belga, com nozes ele já está no ponto. Agora nós vamos desligar o fogo. Nós vamos desligar o fogo e vamos transferir o nosso creme para um pirex, tampá-lo e deixá-lo esfriar bem. Então vamos lá. Então pessoal, no refratário, vamos colocar o nosso creme belga. Com nozes. Agora vamos tirar todo ele daqui da panela e voltamos. Então pessoal, a nossa receita está finalizada. Vamos deixar o nosso creme belga esfriar completamente para utilizarmos em um recheio de um bolo ou num recheio de um biscoito. Mas para isso, agora nós vamos com o plástico, para não criar uma película sobre a camada do nosso creme belga. Nós vamos posicionar esse plástico, sem deixar ar, colocando ele bem próximo ao nosso creme. E vamos levar a geladeira e deixar de um dia para o outro para ficar bem frio, bem frio para utilizarmos em uma receita maravilhosa de bolo, de doces, de biscoito recheado. Que é uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, dê seu like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe sua mensagem que é muito importante para a gente. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês tem com a gente. Ok? Então até a próxima. Tchau. Obrigado.